Já de volta do nosso comercial, então eu vou passar para vocês a formação da Josiane Almeida de Alvarenga. Formação farmacêutica generalista, indústria farmacêutica, cosmética e alimentos, análises clínicas e toxicológicas, manipulação de medicamentos para o câncer e homeopatia, pós-graduação fitoterapia e prescrição de fitoterápicos, pós-graduanda farmácia e estética. Nós vamos conversar com ela a respeito de melasmas, as manchas na pele. Então, faz muito tempo que eu não converso com a pessoa a respeito disso, das manchas na pele. A partir de por que as manchas aparecem, será que gravidez pode trazer as manchas, o sol pode trazer manchas. Então, tem muitas situações, né? Tem muitas pessoas que são lindas, maravilhosas e tem muitas manchas na pele. Daí faz aquela maquiagem e cobre tudo. Quando tira, hã, hã, porque aquela pele está bem manchada. Será que tudo isso tem um jeito, gente? Às vezes eu falo assim que tem certas manchas, acho que só trocando de pele mesmo, né? Mas nós vamos conversar com a Josiane para saber a respeito do assunto. Boa noite. Boa noite, Tamires. Tudo bem com você? Tudo bem, graças a Deus. Vamos falar sobre o assunto importantíssimo para nós mulheres, né? Em relação às nossas manchas. Difícil uma mulher que não tenha uma mancha. Não ser aquelas mais novinhas, né? Seus 15, 14, 16 anos. Após essa idade, as manchas começam a aparecer, né? Pois é. E daí? Como que essas manchas surgem, né? Por que que elas surgem? Nós vamos estar falando para vocês aí de casa em relação a isso. E tirando algumas dúvidas que são assim, geralmente, diárias. Melasmo. Pois é. Melasma. Todo melasma é uma mancha? Mancha toda? Toda uma mancha é melasma? Sim. Se damos o nome de melasma. De lemasma. Isso, né? Tá. Usamos os termos, mas menos técnicos seriam ali as manchas em si, né? Tá. O pessoal vai entender melhor. Bom, tem umas perguntinhas aqui, então vamos lá com a Josiane. Quais os tipos de manchas, melasmas, que aparecem? Como é que tudo acontece? Até comentei aqui de gravidez, do sol, tudo. O sol hoje não está assim lá muito saudável, né? Isso, Tamires. Exatamente. As manchas são assim. Várias delas são fatores genéticos, né? Pessoas já têm ali a predisposição a ter as manchas. Também surgem aquelas manchas por alterações hormonais. Ali pelo uso de um anticoncepcional, envolve também a gestação, né? Como você disse, que também nem todas as mulheres desenvolvem, mas digamos que a maioria, viu, Tamires? E também tem as manchas provocadas pela radiação solar na exposição ao sol, muitas vezes, pelo uso do cigarro, celulares, essas telas de computadores, essas luzes artificiais. Então, todas essas ações predispõem a manchas. Ixi, agora fiquei preocupada. Imagina nós aqui no nosso estúdio. Exatamente. Tudo bem que tem a luz amarela, tem a luz branca, né? Sim, mas a do estúdio em si, ela também causa manchas. O que eu devo fazer para prevenir as manchas? Isso, uma ótima pergunta. Para essa prevenção, você tem que usar o protetor solar. Olha, eu não sabia disso, mas antes de eu passar a minha maquiagem, que eu faço a maquiagem bem leve, eu sempre passo o protetor solar. Isso, exatamente. O protetor solar você vai passar, vai esperar e vai fazer a sua maquiagem. E depois, você tem que retocar. A cada três horas, quando não se expõe ao sol. Se você se expõe ao sol, a cada duas horas. Puxa vida, eu fazia uma coisa que eu até não sabia mesmo. Eu gosto de passar o filtro solar antes de passar uma base, um corretivo, alguma coisa assim. Sempre gostei. Mas isso não quer dizer que eu não tenha mancha. Eu tenho uma manchinha nas bochechas. Eu tenho um de cada lado. É, é normal. É normal o surgimento de manchas. Até porque, o que eu tenho mais, assim, as pessoas mais procuram na farmácia. Ah, eu nunca tive. A partir de uma certa idade, começou a aparecer. Começa também. Eles começam e ela vai escurecendo com o tempo, se você não cuidar. Que bonito. Menopausa. Traz as manchas também? Alterações hormonais. Também traz. Também traz. Depois falo que é a melhor idade. É, é, é e não é, né? Porque as manchinhas tem tantas pessoas novas que já tem. E se você cuidar, se você usar um protetor solar, se você procurar um especialista pra tratar essas manchas, elas vão sumir. Só que se for genético, ela volta. Mas aí, vai ser tratado sempre. Você sempre vai estar ali com o seu creme, vai estar ali com o seu protetor e viver feliz. Agora, eu passando só o creme ou eu tenho que tratar de dentro para fora? Geralmente, só o creme resolve. Já resolve? Isso. Mas também, hoje, né? A farmácia de manipulação já conta com medicamentos orais que auxiliam na fotoproteção juntamente com o protetor solar. Ah, eu tenho um caso grave de manchas, tenho uma mancha muito escura no meu rosto, pode usar as cápsulas? Sim. Não dispensa o uso do protetor solar. Ótimo. Qual a melhor época pra gente começar a cuidar? Se cuidar? Eu acho que sempre. É, sempre. Do jeito que está. O nosso sol já não é mais como antigamente, né? Nosso sol está muito forte. E acho que tem que se cuidar sempre. Sim, exatamente. Só que como assim, esse sempre que eu digo, vai variar ali dos ativos que você vai estar usando. Nessa época do inverno agora, que começa finalzinho de maio, junho, julho, você consegue estar usando um ácido mais forte. Que vai resolver mais rápido. Então, geralmente quem tem as manchas usa um ácido mais forte nessa época do ano, que começa agora o inverno, e depois você gradativamente vai alterando. Ah, estou na época do inverno, vou usar um ácido mais forte pra ter uma leve descamação. Ótimo, excelente. Aí, com o passar do mês, com o passar da estação, você vai deixando esse ácido pra trás e usando um outro ativo mais tranquilo. Por quê? Quando você usa um ácido forte no inverno, a radiação solar é menor. Ah, eu esqueci de passar meu protetor solar, tinha que ter passado 3 horas e já são 4 horas, eu não passei. Você tem menos risco de estar manchando. Ah, entendi. Entendeu? Aí você tem menos risco. Pra você usar um ácido forte no verão e esquecer o protetor solar, essa mancha, a tendência dela é escurecer. É? E muitas pessoas não sabem. Usam ácidos fortes tanto no inverno quanto no verão, é onde a pele escurece. E outro fator muito agravante. O que que acontece? Praia, piscinas, né? Da vida. Vou pra praia? Ótimo. Não precisa privar de ir pra praia. Só para de usar o seu creme de manchas pelo menos uma semana antes, pra você não prejudicar essa mancha com o sol da praia. Por mais que você cuida, ele é muito quente. Porque depois pode agravar, pode ter mais manchas ainda. Exatamente. A maioria dos clientes na farmácia que vão pra praia no final do ano, voltam com as manchas escurecidas. Devido o fator pré-disposição genético já, né? E o sol que é muito quente. Agora, nessa situação toda, você falando dos cremes das manchas, vamos imaginar uma mulher de 30 anos, outra de 55, nesse mesmo processo de usar o creme pras manchas, cada idade tem o seu creme, o seu fator, pra que dê o resultado? Ou eu posso usar o creme de uma pessoa de 20 anos? É assim, eu sempre peço pra... A dermatologista, o que tem que pedir? Um profissional da área da estética, um dermatologista, uma pessoa especializada no assunto. Pode. Só que cada caso é um caso. O que não pode acontecer? Você usar o creme da sua amiga porque foi ótimo pra ela. Não, não pode. Isso acontece muito. Acontece muito, vejo muitos casos. Por quê? Você tem que avaliar aquela pele. É uma pele de uma pessoa que fuma, é uma pele de uma pessoa que não ingere muito líquido, é uma pele mais madura, uma pele mais nova, envolve muitos fatores pra você ter ali a elaboração de uma fórmula. Não é tão simples assim. O que é bom pra mim, não é bom pra você. Exatamente. Então tem que cuidar muito com isso, hein, gente. Bom, o protetor solar, isso aí nós temos que cuidar e muito. Em todas as estações do ano, de janeiro a janeiro, faça frio, faça sol, faça chuva. Dentro de casa, fora de casa? Dentro de casa, fora de casa. Tem que usar o protetor. Tem que usar o protetor. E como escolher o melhor protetor solar? Porque hoje as partilheiras de mercado, as bônus estão cheias de protetor, as farmácias estão. Como que a gente vai escolher o melhor? Isso. Eu sempre falo pros meus clientes, né, a procura é tanto homem quanto mulher. Tem vários homens que se preocupam com as manchas também, tá? E o que que acontece? Eu tenho a pele oleosa, ou eu tenho a pele mais seca. Uma pele oleosa geralmente é acneica. A pele mais seca, possivelmente ela vai ter mais sinaizinhos, né? Uma pele quanto mais seca, mais sinaizinhos, mais rugas a tendência é ter. Então, essa avaliação do protetor solar geralmente vem de você, tá? Vem da pessoa. O especialista vai te perguntar o tipo da sua pele e você vai respondendo. Às vezes faz até uma avaliação pra saber qual o melhor. Mas o importante é você usar aquele que você se sinta bem, que não deixe sua pele oleosa. Tem gente que prefere um toque seco, que a pele fica mais sequinha. Eu prefiro também. Eu também, toda a vida. Mas não vai não você usar alguma coisa oleosa? Então, exatamente. Muitas pessoas reclamam, Tamiris, um fator importante que arde os olhos. Então, por que que esse protetor arde os olhos? Geralmente porque tá passando muito próximo dos olhos e a pessoa que transpira muito escorre. Então, quem tem esse tipo de pele, que transpira mais, procurar um toque seco, que vai manter a pele bem sequinha pra evitar que escorra. Então, a questão da escolha do protetor vai variar de cada tipo de pele. E geralmente você que vai definir, tá? O protetor que se caiba melhor na sua pele. Ótimo. E lembrando a vocês que a farmácia de manipulação, a Laborderme, faz tudo isso. Sim, exatamente. Faz tudo isso. Manipulamos protetores solares, toque seco, um toque mais suave, pra pele oleosa, pra pele seca. Os ácidos, nós temos os melhores ativos pra atender a sua prescrição. Lembrando que com total qualidade, nossos colaboradores trabalham com o maior carinho pra atender a cada receita, a cada prescrição e a cada cliente. Ótimo. E pigmentação, pós-inflamatói. Porque tem muitas pessoas que teve problemas sérios de feridas, de espinhas, né? Aquelas espinhas assim que, meu Deus, que é bem inflamado. E depois, o que que acontece? Melhora, mas as manchas ficam também, né? Elas ficam exatamente devido ao processo da inflamação. Mas também tem os ativos clareadores pra serem usados. E lembrando, não tenho mais espinha, mas ficou as manchinhas. Protetor solar ajuda muito a diminuir essa mancha. Não vai sumir. Vai sumir só com o uso de um clareador. Mas vai amenizar muito também. Ótimo. Que tipo de mancha que eu devo me preocupar? As manchas, ela incomoda... Qualquer tipo de mancha, ela vem incomodar muito, principalmente as mulheres. Já vi caso que chegou até mim na farmácia de pessoas com depressão devido às manchas. Imagina. Aquelas mulheres que têm uma baixa estima em relação àquilo, né? Mas assim, as manchinhas, quando elas são mais grossas, principalmente braços e rosto e colo, onde pega mais radiação solar, pode ser que tenha aquelas manchinhas com aquela textura grossa. Essas são muito importantes se preocupar. Porque ali... Aquelas que vem com o escamando? Exatamente. Exatamente. Bem sequinhas, grossinhas. Ah, saiu no meu rosto, mas ela sumiu. Ah, depois de um tempo ela volta. Tem que cuidar muito, porque qualquer mancha grossinha, que coça, que persiste mais que quatro semanas, é indicativo de um especialista urgente. É porque aconteceu com a minha mãe, que era o câncer de pele. Exatamente. Eu procuro não usar essa palavra. É, mas tem. Minha mãe aconteceu e aconteceu não foi uma vez só. Isso, exatamente. Ela volta. Ela volta. Eu tive uma cliente nossa da farmácia que a mãe dela tinha uma manchinha assim no nariz, bem assim pequena. E veio até mim perguntar o que poderia ser usado. Aí ainda eu falei pra ela, eu falei assim, olha, procura... Eu não quis falar na época, né, característico de um câncer. Sim, porque a gente fica insegura, né? Aí eu falei, procura um especialista pra ver certinho em relação a essa manchinha, que ela é preocupante. Ela voltou há um tempo atrás na farmácia pra me agradecer que a mãe dela estaria desenvolvendo um câncer de pele. Isso. Então fica aí, né, a respeito dessa manchinha. A minha mãe, então, aconteceu dela ter, depois sumiu e voltou. E aconteceu na mão dela também, no rosto e na mão. E ela teve que fazer os dois tratamentos. Mas tem solução, viu, gente? Não se desespere. Mas é bom cuidar. Percebeu alguma coisa diferente? Tem que cuidar. Procurar o especialista. Procure o especialista. Eu vou te deixar bem à vontade pra você deixar aquele recadinho pro pessoal de casa, que está acompanhando. Os teus clientes, os teus pacientes, vamos falar assim. Aquelas pessoas que você cuida com tanto amor, com tanto carinho, através da farmácia de manipulação Labor Derme. Isso, Tamires. Então, lembrando que a farmácia Labor Derme está à disposição pra qualquer dúvida. Vocês podem estar me procurando. Podem ligar pra pedir pra falar comigo. Tirar qualquer dúvida em relação ao melasma, às manchinhas, que são realmente de grande preocupação. E lembrando que nós temos vários ativos pra atender a sua receita, pra atender a sua necessidade. Com aquela manipulação de total confiança, que a Labor Derme é a sua farmácia de manipulação de confiança. Podem contar com nós sempre. É isso aí. Assina embaixo. Já faz anos que meus manipulados é só de lá. Desde o creme, agora eu comecei com colágeno também, pra mim é uma novidade, estou adorando. Que Jesus abençoe grandemente. Amém nós todos. Até a próxima. Até a próxima. Temos muito o que conversar. Temos, com certeza. Então, nós batemos um papo aí com a Josiane, né? E chamo ela carinhosamente de Josi. Então, se vocês precisarem de alguns produtos de manipulação, que seja manipulado, a Labor Derme está aí à disposição de todos, né? Eu vou para o comercial e eu volto já já, porque nós temos mais uma entrevista.